Não use lança perfume, não use cocaína, comeu uma xaxa até comer Não use lança perfume, não cheire cocaína, comeu uma buceta, eu confesso que dá brisa Sou viciado, só nóia de pílip, sou viciado, só nóia de pílip, sou viciado, só nóia de pílip, o puteiro é a biqueira e eu tô lá todo dia Sou viciado, só nóia de pílip, o puteiro é a biqueira e eu tô lá todo dia Não use lança perfume, não cheire cocaína, comeu uma buceta, eu confesso que dá brisa Sou viciado, só nóia de pílip, o puteiro é a biqueira e eu tô lá todo dia Sou viciado, só nóia de pílip, sou viciado, só nóia de pílip, o puteiro é a biqueira e eu tô lá todo dia Sou viciado, só nóia de pílip, o puteiro é a biqueira e eu tô lá todo dia Chico de 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 chico